Música Viraúna, cidade alcaneira Onde reina o progresso amor Os seus tempos coesos proclamam E se o plano for este primor Salve, salve, Iraúna querida Nobre terra, bendito brazão É a luz que ilumina o horizonte E o mena estrela de uma viva canção Foi no dia 2 de dezembro Que ela então se tornou independente Revestindo-se de honra e glória Graças, pois, ao valor de sua gente Salve, salve, Iraúna querida Nobre terra, bendito brazão É a luz que ilumina o horizonte E o mena estrela de uma viva canção O Iraúna não será mais escrava Sua gente batalhou e venceu Hoje vive no clima de paz Sua gente sempre mereceu Salve, salve, Iraúna querida Salve, salve, Iraúna querida Nobre terra, bendito brazão É a luz que ilumina o horizonte E o mena estrela de uma viva canção Desse dia tão maravilhoso Não podia deixar de cantar Irmanados do sol, sentindo-se de honra Ao Iraúna querida Salve, salve, Iraúna querida Nobre terra, bendito brazão É a luz que ilumina o horizonte E o mena estrela de uma viva canção